Não é fácil ficar sem você Minha menina Acordar toda noite e ver Você não está De manhã quando o sol aparece Através da cortina É difícil conter o desejo de ir te encontrar E nos cantos vazios da casa Procuro teus olhos Você deve estar por aí Numa rua qualquer Então saio de mim em segredo Eu te procuro Com o meu pensamento Enquanto esfria o café E uma saudade bate forte Dói no fundo Vontade louca De te amar mais uma vez Será que todas as pessoas Nesse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma transa Só um caso e nada mais Foi de repente Sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso Que nem dormindo Eu consigo te esquecer Eu consigo te esquecer E uma saudade bate forte e dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas nesse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez? Foi uma truza, só um caso e nada mais Foi de repente, sem a gente perceber Mas foi tão lindo, foi tão bom e é por isso Que nem dormindo eu consigo Te esquecer Te esquecer E até a próxima E aí E aí